Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vlog de hoje, mostrando essa paisagem linda da minha cidade, Rio de Janeiro. Jamais poderia passar por aqui sem dividir isso com vocês, essa maravilha. Já me conta qual é a sua cidade aqui nos comentários. Eu postei uma enquete lá nos stories aqui do YouTube, porque eu queria saber se vocês queriam vlog ou não. E vocês votaram que sim, então hoje eu tenho trabalho, são meio dia, eu vou fazer esse trabalho até as 8 e estou convidando vocês para virem comigo, para vocês entenderem como que é o meu trabalho, tá bom? Condomínio Morado do Sol, aqui no Rio, e estou indo para o Centro Cultural aqui do condomínio, que é onde vai acontecer esse trabalho e eu vou mostrar para vocês o tema lindo desse trabalho. Tá, fica aí, não me abandona não. Olha gente, que lindo! É ensaio de Natal aqui na Morada do Sol, aqui no Rio de Janeiro. Nos intervalos eu vou fazer vídeo mostrando para vocês como está acontecendo esse ensaio. Aqui é o Centro Cultural do Condomínio, que a gente veio trabalhar hoje, fazer muita foto linda de Natal. Olha que lindo, gente! É só de cá, busca aleatória. A hora da merenda, né? Não pode ter, não tem hora. Que isso, tem até Coca-Cola, gente! Que luxo! A Coca-Cola que o Papai Noel trouxe. Não pode ter até 10 horas? Não pode, mas está muito puxado. Ah, não é. Gente, a Frozen é muito tecnológica. Olha a agenda dela, mostra a Frozen. Aqui, tecnologia. Ah, cortada a lente. Cortada a lente. Não, agora abre aqui para eles verem as divisórias. Ó. Ó. Todos os clientes. Sucesso. Nossa, a gente ficou muito legal, parece que tu suja do nada. Ó, calma aí. Ó. Bá! Caraca! Caraca! Só assim, ali que sopa o olho. Só com o olho. Olha aqui as visitas, um monte de princesa. Vem cá! Olha, dá um tchauzinho, gente. Um tchauzinho, um beijo. Uau, está cheia de princesa. Tchauzinho, gente.